Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Danny Torres e hoje eu quero trazer mais uma dica para você que está querendo comprar algum produto no exterior. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o cartão da Nomad. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card. O cartão da Nomad nada mais é do que uma conta internacional onde você pode comprar dólares pagando menos IOF. Vou explicar para vocês de uma forma resumida, mas se você for comprar alguma coisa utilizando seu cartão de crédito internacional, você vai pagar um IOF normalmente de 6%. E o spread, que é a diferença da cotação do dólar para o valor que você vai ser cobrado, isso varia de cartão para cartão. No caso da Nomad, o IOF é apenas de 1.1% e o spread é de 2%. Ele é bem baixinho mesmo. Antigamente, quando nossos pais queriam guardar dólar, eles compravam dólares com o doleiro e guardavam em um cofre, num pote de açúcar, alguma coisa desse tipo. E quando fosse fazer uma viagem internacional, a pessoa usava os seus dólares guardados. Com a conta da Nomad, você pode comprar seus dólares quando a cotação do dólar estiver mais baixa, por exemplo, para que você possa comprar algum produto em dólares e a cotação do dólar esteja mais alta. Eu já venho pensando em comprar um notebook para mim, um notebook da Apple. Hoje eu trabalho com um Mac Mini, que é um computador da Apple, e ele me atende perfeitamente para eu fazer as edições de vídeo. E eu preciso de um notebook também da Apple para eu poder trabalhar com o mesmo software. O que eu editar ali no Mac Mini, eu posso trabalhar no MacBook enquanto eu estiver viajando e não deixar o canal ficar parado. Afinal de contas, o YouTube não gosta muito quando eu demoro muito de postar vídeo. É verdade. E eu queria mostrar aqui para vocês como a cotação do dólar vem subindo nos últimos dias. Eu vejo aqui que é uma oportunidade para que eu possa comprar o meu mais novo MacBook. A loja que normalmente eu compro produtos eletrônicos utilizando o cartão da Nomad é o AliExpress e também o site da BH Foto e Vídeo. Quem não conhece, o site da BH Foto e Vídeo fica em Nova York. Essa loja é uma loja física que tem lá. E é uma das lojas que eu acho que tem mais variedade de produtos eletrônicos. É top de linha mesmo. Vale a pena vocês conferirem. Eu deixei aqui no carrinho um MacBook. Não é um MacBook de entrada e nem um top de linha. Porque o que eu gostaria mesmo seria esse aqui. É um MacBook Pro de 16 polegadas. Mas ele custa quase 2.500 dólares. Aí é muito dinheiro. Por enquanto, ainda não cheguei nesse nível para ter um notebook desse. O que eu quero comprar é um MacBook Air M1 com um processador ARM. E ele custa na faixa de 1.200 dólares. Repare que é a metade do preço desse de 16. Esse 16 é mais top? É, é mais top. Mas esse M1 aqui de 16 gigas, ele me atende perfeitamente para as minhas necessidades. O que eu vou comprar também adicional é o seguinte. É esse Dock Station. Porque esse MacBook só tem duas entradas, duas conexões aqui de USB 3.0. E com esse Dock Station eu consigo ligar em uma das saídas do MacBook. E ter aqui uma variedade de opções para eu poder ligar monitor, ligar outros HD externos, cartão de memória e essas coisas. Então, o Dock Station, no caso, para o MacBook é essencial. No meu Mac Mini eu tenho um adaptador um pouco inferior a esse aí, mas me atende também perfeitamente. E eu não posso deixar de comentar também que se você estiver interessado em adquirir um cartão da Nômade, aqui na descrição eu vou deixar um link com o cupom, que se você utilizar o nosso cupom e fizer um depósito nos primeiros 15 dias de pelo menos 100 dólares, você vai receber um cashback de 10 dólares. Essa é a promoção. Se você estiver interessado em adquirir um cartão da Nômade e fazer suas compras internacionais pagando menos, essa é uma boa oportunidade para você. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa oportunidade. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like. E valeu, até a próxima.